Música Pode chegar, pode sentar, porque está começando agora o Vida e Saúde, um programa que quer deixar a sua vida muito melhor. É verdade, muito melhor e muito mais útil. Você vai aprender várias dicas de como ter saúde física, emocional, espiritual. E na saúde física sempre tem uma comidinha, né Teru? Receitinha, hoje está uma delícia. Felipe, o que você vai ensinar para a gente hoje? Olá Teru, hoje a gente vai apresentar um sanduíche italiano que é uma delícia e não vai ficar por menos, vai fazer sucesso. Mito mesmo, né? A imagem ali está linda. Além de linda, a gente está sendo aqui, a gente está tentando fazer uma guarda ali especial, daqui a pouco a gente tem que chamar uma segurança especial só para esse sanduíche, porque está todo mundo aqui, todo mundo da produção aqui, falando eu quero comer, eu quero comer, vocês me chamam para provar. Esse aqui... A nossa benção é que antes de qualquer pessoa comer, a gente tem que comer, né? E o que sobrar... O que sobrar a gente reparte com os outros, gente. Mas vai sobrar pouquinho hoje, viu produção? Mas sim. No programa de hoje tem muita coisa, a gente vai conversar sobre hérnia de disco. Então, a fisioterapeuta Andréia Oliveira vai estar aqui com a gente, vamos falar bastante sobre a hérnia de disco, ela vai ensinar alguns exercícios para a gente. Bem interessante o quadro no plantão de hoje. Além de no plantão, nós temos o quadro Sua Vidra com a Sandra Silva, que vai responder uma pergunta de telespectador. Vem de carona com o chefe André Berti, que foi a casa de um dos nossos colaboradores da TV Novo Tempo. Vocês vão saber daqui a pouquinho. E também, doutor Ricardo, continua a série de alimentos funcionais. Tudo isso no Vida Saúde, que começa nesse momento. Pode sentar, pode ficar à vontade. Fica com a gente nesse tempinho que vamos passar juntos, né, Vá? É verdade. A gente começa falando com Sandra Silva. Oi, Sandra! Olha só, tem um e-mail aqui que chegou para a Sandra responder, que diz o seguinte. Você falou em um programa, Sandra, que a criança precisa ser bem-vinda ao mundo para ter saúde emocional. Quando eu engravidei, não queria meu filho. Preciso te confessar que eu até batia na minha barriga. Agora, sinto muita culpa e depois que você falou isso, a culpa aumentou mais ainda. Agora, ele está com cinco anos, é muito teimoso, acaba perdendo a cabeça. Por ter rejeitado, eu acabo adulando muito e eu não gostaria que você falasse meu nome quando for responder. A gente, claro, sempre não diz o nome aqui. A pessoa pode perguntar o que quiser à vontade. E, Sandra, ela quer saber o que ela pode fazer, já que nesse período da gravidez, a situação foi bastante complicada. Oi, Wagner! Mas olha aqui que vida boa que eu estou. Bom, né? Mas eu estou com saudade de vocês aí no estúdio. Wagner, esta mãe que nos escreve, eu penso que ela deve estar sofrendo muito. Veja, ela nos diz que assistiu um dos nossos programas em que eu falo sobre a importância da criança sentir-se bem-vinda ao mundo. A criança sentir que ela é esperada e o quanto isso faz bem para o desenvolvimento psíquico. Agora, ela nos escreve que, após ter nos assistido, aumentou a culpa que já alimentava há algum tempo. O filho agora está completando cinco anos e essa mãe, Wagner, ela nos conta que não queria essa gravidez. Quando descobriu que estava grávida, ela chegou até a bater na barriga e desejava muito perder a criança. E agora enfrenta algumas dificuldades. Você narra que super protege o seu filho agora e que ele é uma criança muito ativa, é uma criança muito ativa e que também te dá muito trabalho. Não tenha dúvida, com todo esse sentimento de culpa que você traz, agora com essa super proteção, eu imagino que você tenha dificuldades em colocar limites para essa criança. E aí, vai gerando, sim, toda uma condição para a dificuldade de comportamento da criança que vai ficando indisciplinada. Uma coisa necessária aí, logo de início, querida, que nós vamos precisar te pontuar, é que antes de mais nada, você precisa se perdoar por isso. Tente verificar qual foi a circunstância desta gravidez, o que você passou. Então, antes de mais nada, tente se perdoar por esses momentos de rejeição. E depois, sim, essa tentativa agora de cuidar bem dessa criança, que a sua preocupação é com a questão da saúde psíquica, da saúde emocional. Que nós falamos no outro programa, que a criança precisa ser bem-vinda. Mas tem uma coisa boa. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de recuperação, uma capacidade de dar conta das situações muito maior que nós possamos imaginar, tá ok? Então, eu penso que se o seu filho, agora com 5 anos, perceber que você o ama, que você deseja ele por perto, ele poderá, sim, se recuperar deste mal-estar todo provocado no início da vida. Uma das coisas que você pode fazer é tirar tempo para estar só com ele, se dedicar a ele. Nós, seres humanos, nós percebemos que nós somos amados quando a outra pessoa disponibiliza tempo para nós. Então, saia sozinha com o seu filho, vá tomar um sorvete, vá passear num lugar agradável, né? Tipo um parque, um zoológico, e esteja com ele, olhando para ele. Sabe como? Olhando para os olhos dele, mostrando que você está ali, que você ama, que você quer ele por perto. Ele vai se recuperando de tudo isso. Agora, muito cuidado com essa super proteção. Por quê? Isto prejudicará na indisciplina. E eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma criança que não recebe disciplina, que não recebe limites, tem a sensação de que não é amada. Então, aí você pode estar fazendo o oposto na tentativa da recuperação. A criança que recebe o limite, a criança que tem ordem na vida, ela tem, de forma mais significativa, a sensação, a ideia de que ela está sendo protegida e aquela pessoa está cuidando, está protegendo, portanto, está amando. Ok? Este teu comportamento de permitir a indisciplina, leva mais uma vez a ideia de abandono. Cuidado com isso. Tá bom, minha querida? Cuide da disciplina, cuide dos horários, proteja, ofereça muito carinho e se perdoe. Ele poderá, sim, ter uma qualidade de vida significativa. Um beijão enorme para você. Obrigada, Sandra. Sempre com suas dicas super úteis. E tenho certeza que se você ouviu o que a Sandra disse, você pode confiar que ela vai responder também a sua dúvida. Então escreve para a gente, entra no nosso Face, ou manda um Twitter para a gente, para a gente poder te ajudar. E a Sandra tem o maior prazer. Obrigada, Sandra. Valeu, Sandrinha. Agora, gente, é a hora dessa culinária que está dando água na boca desde quando a gente entrou aqui no estúdio, que é o sanduíche italiano. Olha que imagem bonita. Está bem bonito, viu? Lindo, lindo, lindo. A gente vai cortar depois em três partes, né, Filipe? Você estava explicando para a gente. Um para você, um para mim, um para o Filipe, Teru. É um sanduíche. Eu estou ouvindo mesmo aqui no ponto. Filipe, o que a gente precisa, então, para fazer esse sanduíche? Vamos para os ingredientes. Eu tenho um pão, que é um pão integral inteiro, que eu vou ensinar a maneira de cortar, corretinho. Não é um pão italiano? Quem quiser usar um pão italiano, pode ser usado um pão italiano. Está legal. Mas como nós só usamos pão integral, vamos usar o pão integral hoje. Temos uma cebola roxa média, fatiadinha, bem fininha. Ou até mesmo passada naquele ralador que a gente tem em casa, que sai bem fininho. Essa cebola roxa é ótima para fazer sanduíche, né? É maravilhosa. Ela dá mais sabor, dá mais alegria, porque ela tem cor, né? Temos um tofu inteiro e esse tofu foi fervido por 15 minutos, que é o mínimo que a gente pede aí. Temos dois tomates e meio ou três, depende de como você gosta do tomate. Fatiados também bem fininho. A gente pode até ensinar aqui como é que corta o tomate. Aqui temos meia cebola branca, para a gente fazer o molhinho pesto do tofu. Temos também um maço, ou quanto baste, a gosto de salsinha. Temos uma xícara de água. Temos só o a gosto. E temos três dentes de alho pequenos. A gente vai amassar esse dente de alho. Vamos batê-lo, tá? E a gente não pode esquecer as folhas. Pode ser rúcula, pode ser agrião, pode ser alface, tanto faz. Hoje a gente vai fazer com rúcula. A joia. Agora eu estou aqui pensando, o que você vai fazer com água num sanduíche? Mas é para o molho pesto, não é? É para o molho pesto do tofu. Porque o tofu, por si só, ele não tem muito gosto, né? Então a gente acaba tendo dificuldade de fazer, de deixar ele gostoso. E muita gente tem até preconceito do tofu, justamente porque acaba não preparando ele devidamente, né, Filipe? Com certeza. Todo mundo fala assim, ah, eu não gosto de tofu, coisa esquisita e tal. Realmente, se eu pegar um pedacinho desse tofu aqui e comer, não é gostoso. Não é gostoso, tem que ser temperado, tem que ser assado, até mesmo na chapa, grelhado. Mas você tem que diferenciar, senão ele não tem gosto, ele fica meio sem gosto mesmo. Bom, daqui a pouquinho você vai aprender essa delícia aqui, que é ótima ideia para um piquenique, para uma festa infantil, para um pôr do sol de sábado. Sábado, enfim, são inúmeras as possibilidades, né, Wagner? Inúmeras as possibilidades. E a gente volta depois do intervalo ensinando para você como é que a gente faz esse sanduíche. Tem vários segredos aí para cortar o pão, cortar a cebola, cortar o tomate. Tudo isso na nossa volta. Que tem ainda o quadro no plantão. A gente vai conversar sobre hérnia de disco, um problema que atinge a muitas pessoas. E a fisioterapeuta Andréa Oliveira vai estar com a gente, ensinando alguns exercícios, alguns movimentos para melhorar isso aí. Além do Ricardo Vargas, que continua tratando da série Alimentos Funcionais. Hoje ele vai falar sobre vitamina A e vitamina E. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Até já! Vídeo Saúde de volta. A gente está aqui conversando sobre vários assuntos importantes para você cuidar melhor da sua saúde, ter qualidade de vida, viver feliz, né, Teru? Viver feliz. E aqui na Clínica Adventista Vida Natural, isso aqui não é muito difícil, não. Porque a gente tem um ambiente muito bacana, tem profissionais excelentes cuidando da saúde dos pacientes daqui. E hoje nós vamos conversar com uma das profissionais que trabalham aqui na Clínica Adventista Vida Natural, que é a Andréa Oliveira. Ela é fisioterapeuta. Bem-vinda e muito obrigada, viu, Andréa? Obrigada por ter com a gente. Tudo bem, Andréa? Obrigado. A gente vai conversar sobre hérnia de disco. É um problema que atinge várias pessoas. E é um problema sério, porque a pessoa não pode carregar peso, a pessoa tem algumas dificuldades, né? Mas vamos começar, Andréa, explicando o que é hérnia de disco. Olha, a hérnia de disco é bem complicada, porque é mais complicado tratar ela. Veja só. A coluna vertebral, não consegui trazer um exemplo prático, Mas a coluna tem as vértebras. Entre as vértebras tem os discos intervertebrais, né? E ali dentro desse disco existe um núcleo puposo. Quando acontece a hérnia é quando existe essa fissura no disco intervertebral e aí esse núcleo puposo tem um extravasamento, pinçando algum nervo. Mas o que é um núcleo puposo? O núcleo puposo, ele faz... É puposo? É puposo, que chama. Ele é que faz o amortecimento do nosso caminhar, da nossa atividade. É como se fosse um amortecedor entre as vértebras. Vértebra feita de osso, se fosse sozinha os dois, elas iam bater. E até atrito. Não tem como. Então existe esse amortecimento que Deus colocou para não ter esses riscos, essas dores, né? Então aí acontece uma fissura, um rachinho e aí é que se caracteriza a hérnia de disco. Porque existe esse extravasamento desse núcleo. Aí é o que acontece, ele pinça o nervo e aí vem as dores. É algo um pouco líquido? Exatamente. Ele é mais seroso, né? Tá. E a hérnia de disco, ela pode, se você diz que está entre as vértebras, todas as vértebras, ela pode acontecer em qualquer extensão da coluna? Em qualquer uma. A maior incidência é a parte cervical ou a lombar. É onde existe a maior tensão mesmo, né? E o impacto. O lombar é a maior parte. 80% das hérnias é lombares. E quais são os sintomas, Andréia? Nossos sintomas aí são dores absurdas. Quem está em casa e tem a hérnia ou já teve, sabe como que é as dores. Ela pode ser localizada ou irradiada. A localizada, você perguntou onde está a dor, Teru? Ah, está bem aqui. Pronto, ela conseguiu palpar onde está a dor. Irradiada aí existe um grande problema. Quando é na parte cervical, ela começa a irradiar para os braços. Existe o formigamento e dormência dos braços, mãos e dedos. Justamente porque ela está pensando os nervos. Exatamente, o nervo que está irradiando os membros superiores. E quando é na parte lombar, pega os membros inferiores. Dormência também é característica. Agora, quando existe um agravamento maior da hérnia, aí a força muscular do paciente perde, tanto membros superiores quanto inferiores, e até incontinência urinária quando a hérnia é lombar. Olha só, então os sintomas são variados. Podem ser mais severos ou menos severos. Exatamente. Agora, quais são as causas? Qualquer pessoa pode ter hérnia de disco? É engraçado falar que quando existe esse desgaste do disco, a gente pensa em pessoas com mais idade, existe um processo degenerativo da cartilagem. Só que a maior incidência são pessoas de 25 a 45 anos. Por quê? Verdade. Impressionante, por conta da atividade de impacto, corrida, algum esporte de impacto. E aí causa esse atrito maior entre as vértebras, aí causando então essa fissura do disco intervertebral. E aí é o grande problema, né? São os pacientes mais novos. Mas e aí como que a gente pode fazer para prevenir? Porque a gente, né, vive falando, o corpo foi feito para se movimentar, a gente tem que fazer exercício físico, e aí a gente começa a ter um pouco de medo, né? Não, não vou me movimentar muito porque eu posso ter um problema como esse. Tem esses riscos, né? Aí entra a parte principal, exercício físico. Manter a musculatura exatamente forte para manter, então, você pode fazer o exercício físico com impacto, mas quem? Quem tem a musculatura mais forte para manter... Então o exercício tem que ser gradual. Exatamente. Vai começar de pouquinho, você começa numa caminhada menos intensa, vai aumentando essa intensidade e aí você pode correr. Agora as pessoas querem correr logo, né? Então isso é um grande problema. Agora, problemas na coluna, eu acho difícil uma pessoa que não tenha passado, uma pessoa adulta que não tenha passado por um, pelo menos um, tipo de problema na coluna. Como é que a gente consegue diagnosticar o problema da hérnia de disco? Nossa, olha só. A hérnia de disco você já vai perceber logo com as dores. Primeira situação de dor, procure um médico. Porque a hérnia, ela pode estar extravasando, está iniciando, e aí você consegue cauterizar esse disco. Pode fazer exercícios físicos para manter a coluna mais firme e o abdômen também. Principalmente a parte lombar, que mais a gente cede por movimentos que a gente realiza. Então manter a estrutura bem firme, abdômen firme, e aí você consegue manter a estrutura melhor. Agora, apareceu os primeiros sintomas de dor, irradiano ou dormência, procure um médico. Aí é o momento de tratar mesmo, a hérnia. Agora, se você consegue prevenir, a melhor coisa. É um exercício físico. Eu acho que a gente podia dar algumas dicas, assim, bem práticas, né? Para quem tem o problema. E para evitar o problema. E para evitar a prevenção. Exatamente. Olha só, eu coloquei algumas diquinhas que a gente poderia fazer. Postura é uma dessas dicas, né, Andréia? A principal, quando a gente senta, a gente já pensenta, a gente já estrutura essa coluna, né? Se você mantém uma boa estrutura, um bom sentar, um bom caminhar, você já está mantendo a contração muscular da sua coluna, então você está tendo essa força muscular e você vai conseguir manter a sua coluna no lugar. Um grande problema é o nosso fechamento. Cansou, você fecha. Você já está tirando a sua coluna da sua estrutura inicial, que ela mantém a estrutura do corpo de tudo. Então, esse é um grande problema, a nossa postura. Sintomas. Seria uma outra dica. A gente tem que ficar alerta aos sintomas, né, Andréia? Exato. Foi o que eu falei anteriormente. Sentiu formigamento, dormência ou uma dor localizada na coluna, procure um médico para fazer já um exame, para diagnosticar isso no início. É mais fácil de tratar. Sobrepeso também é um problema? Impressionante, muito. Veja bem, uma pessoa com sobrepeso e caminhando levemente, já tem um grande impacto na coluna. O peso. Fique de olho na balança. Agora as mulheres gostam de usar salto. A gente até discutiu aqui, Sandra adora usar salto. Salto é um problema para a hernia de disco? O salto acaba sendo... Existem estudos científicos que mostram não exatamente o salto, mas pensando num salto muito alto. Você tira a sua coluna do eixo inicial. Você já joga o corpo para frente e é o corpo para manter você em pele e joga você para trás. E faz uma hiperlordose. E aí pode causar sim uma hernia na lombar. Os homens já não tem esse problema do salto alto, mas tem alguma coisa que seja o grande vilão do homem? O futebol de domingo, por exemplo? Impressionante, muito. E a postura do homem. O homem não tem aquela mania do machão, fechamento, joga o quadril para frente, tirou a coluna do eixo. Tem que ficar muito ligado, então, em postura, né? Sentar direitinho, ficar ereto, né? Exato. Até no momento de cansaço, que a gente tem essa mania do relaxamento. Ah, vou relaxar. E aí senta... Tem que relaxar do jeito certo. Exatamente. Você já escorrega. Quando você escorrega, você já tem... O grande perigo ali é no sacro, né? É o finalzinho da coluna vertebral. Você senta em cima dele, vai tirando toda a coluna do eixo. André, vamos fazer o seguinte. Você está numa poltrona que é um pouco mais profunda, que se der para aproximar, gente, para mostrar, qual que é o jeito certo de sentar? Primeira coisa, sente lá atrás o seu bumbum. Sentiu? Vem subindo com a lombar, torácica, que é a região do meio da coluna, e os braços. Aí relaxa. Relaxou. Pronto. Está bem sentada, gente. Está numa cadeira que é mais profunda. Mesmo assim, dá para sentar muito bem. Dá para sentar. Dá para sentar. E é interessante que, assim, quando a gente senta certinho, o estômago também vai lá atrás, não relaxa a musculatura do estômago, né? A mulher fica mais... Elegante. Mais elegante. Agora, uma última orientação que você deixou de dizer que eu achei, assim, impressionante, nas suas palavras, é fumar. É engraçado pensar no cigarro. O fumo, quando você absorve ele, ele tem muitas toxinas. Ele passa pela corrente sanguínea, ele vai hidratar a tensão do sangue, a intenção dele é hidratar o disco. O que acontece com as toxinas? Vai degenerando esse disco. E aí acontece essa fissura, o extravasamento e a hérnia. Isso quer dizer que fumante até tem mais problemas de coluna do que os não fumantes. A probabilidade é muito maior neles também. Aí uma coisa que não está escrito ali atrás da caixinha do cigarro, mas é uma coisa a se pensar. Mais uma dita. A gente pode colocar hérnia de disco. Obrigado, Andréa, pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada pelas dicas, viu, Andréa? Agora a gente pega uma carona com o nosso chefe, André Berti, que foi até a casa do coordenador de produção da TV Novo Tempo, Sérgio Teles. O de carona com o chefe hoje está um pouquinho diferente. A gente veio visitar uma pessoa que faz parte do Vida e Saúde. Vamos ver quem é? Olá. Tudo bom, cara? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Por favor. A gente está aqui hoje na casa do Sérgio. Vocês não conhecem o Sérgio, mas ele trabalha no Vida e Saúde. Conta para o pessoal o que você faz no Vida e Saúde. Bom, no Vida e Saúde eu sou coordenador de produção. Então eu trabalho com a Jaque, que é a produtora. E eu ajudo a dar algumas ideias, sou cobaia, tipo, nesse caso também. Legal. Então vamos, porque o tempo é curto. Vou pegar aqui o meu. Fala para o pessoal de casa, que receita você vai preparar hoje? Olha, hoje eu vou preparar uma receita contraditória. É uma receita que eu não gostava, mas por causa da minha mãe, que fez muito bem feito, eu gosto, que é um patê de berinjela. Você não gostava de berinjela? Não gostava de berinjela, mas a minha mãe fazia de um jeitinho que eu aprendi a gostar. Então vamos lá. Atenção para os ingredientes. Fala os ingredientes, você vai fazendo e falando os ingredientes. Olha, é muito simples o patê. Eu vou tentar aqui, fazer de um jeito. Vocês viram como ele já está descascando o ar. Colocou. Importante, pessoal de casa, a lâmina da faca. Mostra de novo. A lâmina da faca sempre para o outro lado da mão. Se você está, se a pessoa for canhota, ela tem que, não vai por assim, vai virar a lâmina para você não se cortar. E outra coisa que eu vi que ele não fez aqui, a gente está vendo que a tábua está solta, escorregadinha aqui. Tem uma dica para vocês aí de casa, vou pegar o guardanapo ou um pano de prato pequeno. Você pode, pode ser um pano de prato que você corte no meio, mas eu vou usar aqui o guardanapo para vocês verem. Dobra, eu peguei aqui três folhas. Dou uma molhadinha na água. Dobrei no meio. É pouca coisa de água. E vou colocar embaixo da tábua. Apertei, ó. Ela já ficou só. Você já vai cortar, não corre o risco dela se movimentar e você cortar o dedo e se machucar. Então vamos lá. Vamos lá. Lava a mão. Muita gente também lava a mão quando mexe com alho, já com sabão para tirar o cheiro. Errado. A gente usa alguma coisa de inox. Isso aqui ele está usando uma colher, porque o sabão, detergente, o que for, ele tem um fixador de aroma. E quando você passa o alho na mão, para lavar o alho, você vai fixar o aroma do alho na sua mão. Então é água corrente fria. Essa você já sabia, né? Já, essa já sabia. Então vamos lá. Você já descascou o alho. Já lavou a berinjela. Já lavou a berinjela. Então eu vou, não, vou começar aqui com a cebola. Com a cebola. Vocês viram, pessoal? Ele já deixou todos os ingredientes aqui para deixar muito mais ágil a nossa receita. Toda vez que você for cozinhar, pegue todos os ingredientes, leia bem a receita antes e deixa tudo. Porque às vezes você vê e fala, ih, eu não tenho tal coisa, ih, faltou outra coisa. E aí você vai pegar na geladeira, vai pegar no armário e demora muito mais. Então já deixa os utensílios e os ingredientes já sempre à mão. Agora me conta a história dessa receita. Você falou que você não gostava de berinjela. É, eu não gostava de berinjela. Eu deveria, eu acho que eu tinha uns 12 anos mais ou menos. E a minha mãe sempre fazia um patê que eu comia muito. Sim. E aí um dia eu cheguei em casa, vi ela colocando um monte de berinjela no liquidificador. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Os dois ficaram quietos. Aí eu fiquei quieto, dei uma volta, disfarcei. Aí quando eu vi ela batendo no liquidificador e o patê ficando da cor que eu gostava, que eu reconheci, eu falei, eu como berinjela e não sabia. E depois da cebola, picou a cebola. Picou a cebola, aí vem o alho. O alho agora, tá. Você já pode pôr a cebola para panela, né? Então a cebola e o alho primeiro no azeite e aí depois você vai primeiro a berinjela e depois o tomate. É essa a ordem. É, eu já coloco o tomate um pouquinho para ele começar a soltar um pouquinho do líquido. Sim. É bom que você fale porque isso é receita de mãe, gente. Vai de mãe para filho. Então eu não vou meter meu dedo na receita. Eu vou dar umas dicas para facilitar, mas a receita é de mãe. Como chama sua mãe? Lilian. Lilian, a receita da dona Lilian e agora do Sérgio. E a tua esposa gosta? Ele é casado, eu sei. A tua esposa gosta dessa receita também? Gosta. Ela gosta porque ela gosta de muita coisa natural. E por não levar maionese, não leva leite, não leva uma série de outras coisas, então ela gosta bastante. É legal, tem muita gente que não tem essa opção. Ah, patê, coloca um monte de queijo, leite, maionese. Olha a opção do Sérgio e da dona Lilian. Então tua esposa gosta. E quem cozinha mais em casa, você ou ela? Os dois. Os dois, é dividido. É, eu gosto de cozinhar porque me relaxa, me distrai. Então eu só tenho que tomar cuidado para não cozinhar demais, para senão eu acabo engordando e aí não dá muito certo não. Mas só receitas saudáveis. Precisa mais um pouquinho de sal. Agora, depois do sal, você vai pôr o orégano já ou você põe no fim? Aí eu vou pedir a dica do chefe, agora ou no fim? Eu colocaria agora. Eu acho que você pode pôr já porque ele vai agregar sabor. Exatamente. Então pode pôr já. Já coloca o orégano e deixa cozer até murchar a berinjela. Exatamente. Então fica tudo maciozinho e o tomate vai desmanchar, vai ficar meio um caldinho. Exatamente. Então a berinjela que é o principal tem que dar uma diminuída. É que ela vai murchar, soltar também o sabor dela. E você faz esse processo com a panela aberta ou fechada? Não. Primeiro eu faço aberta, lógico, para mexer e depois eu fecho. Sim, tem muita gente que não usa a tampa da panela. A tampa da panela mantém o vapor e fica mais líquido, mais úmida a sua receita. Então deixe com a tampa. Cozinhe sempre com a tampa. Agora vai cozinhar e aí a gente já vai mostrar para processar. Então mais um pouquinho aqui e já dá para deixar ela esfriando para a gente começar a bater. O mais sabor está bom. Aqui já baixou bastante, já está bem mais frio. Já mudou até a cor e a consistência. Agora a gente vai bater. Só processar agora. Só processar. Aqui a gente tem que mexer porque o liquidificador com o copo e com os pedaços ele demora mais para bater. Então tem que bater, tem que ter paciência. Gosto dessa textura, então por isso que eu vou colocar. Só que antes eu vou colocar um pouquinho de gergelim torrado. Quer dizer, gergelim preto. Deixa eu tirar daqui. E aí você mistura. É, aí eu dou uma misturada sem triturar, que é para ficar... Os pedacinhos. Os pedacinhos. Não é para triturar. Não, não é para triturar. Como o chefe disse, a receita é minha. Eu gosto de fazer assim. Legal. Porque eu gosto de gergelim nesse estado. Então aí você vai pôr aqui. E rende bastante, né? Rende. Então aqui eu tenho... Agora me dá um, Tony, por favor. Vou colocar esse daqui porque eu sei que tem gente que gosta nesse estado. Dos pedaços. Dos pedaços. Então aqui a gente tem duas versões. A versão do batidinho. E a versão do com pedaço. E a versão com pedaço. Vamos lá, eu vou pegar esse aqui e vou deixar processado para você. Vamos ver. Hum! Está aprovado. Sérgio e Dona Lília, está aprovada a receita, viu? E até a semana que vem a gente tem outro quadro, em outro lugar, com outra receita para vocês. Até lá. Valeu, Sérgio. Valeu, André Berti. Obrigada pela dica. E eu vou fazer essa receitinha em casa. Todas as receitas que o chefe André Berti está fazendo, eu estou prometendo que eu vou fazer em casa, né, Wagner? Vamos convidando aí, viu? Vamos, vamos. Amigos. A Teru cozinha bem, viu, gente? Final de semana ela fez uma sopa de ervilha com cogumelos. Com cogumelos. Com cogumelos. Foi fantástico. Tava boa. Fantástico. Mas agora vamos usar o sanduíche tão cobiçado aqui pela nossa equipe. E já vamos começar com o corte do pão, é isso? Isso. Vamos lá. É um pão comum. A gente vai fazer o quê? A gente vai tirar esse ano do lado dele. Que peninha. Mas isso aí a gente aproveita e dá para fazer um crouton? Dá, dá sim. Um crouton, um cricinho, uns crocantes para fazer salada. Retiramos a parte da capa, essa parte arredondada, a gente vai cortar em quatro pedaços. Quatro fatias, mas de horizontal, né? Uhum. Vamos lá. Tomar um cuidado para que a fatia fique do mesmo tamanho do começo ao fim, né, Felipe? Isso. E cuidado para ele não quebrar no processo. Porque depois que ele quebrou, para montar o sanduíche, vai ficar feio, né? Normalmente é mais fácil fazer isso quando o pão está bem novinho, né? Porque ele ainda está bem elástico e não quebra. Tem uma capa mais crocante, fica mais fácil de cortar, realmente. Aqui você não torrou nada, né? Não torrei nada ainda. Depois de cortar, que a gente vai torrar. Porque aí ele fica crocante dos dois jeitos. Quem não gosta dele torrado, o que pode fazer? Grelhar. Vai direto para a grelhinha ali no fogão, no forno, dá uma boa grelhada e ele fica ótimo. Uma frigideira antiaderente também ajuda, resolve fácil, né? Também ajuda e resolve fácil. A gente vai manter uma capa nele para ele não quebrar na hora de cortar. Tá, ok? Então daqui ele vai fazer o quê? Vai direto para o forno para a gente poder assar ele. Tá? Assou, ele vai ficar nessa textura. Tá vendo? Quanto tempo mais ou menos? Aí é aquela história que depende, né? Ele não fica tostado, torrado, torrado. Ele fica tostadinho, né? Tostadinho. Fica mole por dentro. Qual é o ponto que a gente tem que chegar? Ele crocante por fora e por dentro meio macio. Eu prefiro fazer na frigideira, gente. Porque se eu esquecer no forno, ele vai virar uma torrada e babar o sanduíche. É isso aí. A gente vai montar a base dele. Quanto tempo mais ou menos no forno? Você tem ideia? Ele fica de 15 minutos a 20, no máximo. 20 minutos ainda é muito. No forno médio? No forno a 100 graus. De 100 a 120. Quem acha que o forno é um pouco fraco, vamos deixar o forno a 120 graus. Tá. Tá ok? Então vamos começar. A gente faz uma base com o fundo do pão já torrado, tá? E vamos reservar ela. Reservou ela, a gente vai pegar o tofu. Você vai começar a fazer o pesto já? O pesto. Eu acho. Então a gente vai cortar o tofu. Vamos para o intervalo, então. Vamos para o intervalo, né? Mas daqui a pouquinho, não perca essa receita, gente. Tá muito deliciosa, cheirosa. Tá incendiando todo mundo aqui. Eu não vou perder por nada. Mas daqui a pouquinho a gente volta no intervalo e a gente vai conversar com o doutor Ricardo também sobre alimentos funcionais, hoje vitamina A e vitamina E. A gente já volta. Até já. E aí Se inscreva. 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 No Nordeste. Até estão se trabalhando. Já com algumas modificações. Até genéticas. Na tentativa de aumentar a quantidade de vitamina A em alguns alimentos. Principalmente no milho. No Nordeste. Eu já li. Já vi. Pessoas que consomem muita cenoura e que ficam com a mão amarelada. Isso. É por causa do beta caroteno que ela contém. O beta caroteno é a provitamina A. O teu organismo depois de absorvido o beta caroteno ele vai converter isso em vitamina A ativa. E quando você usa em excesso aí você já está tendo um quadro de não de hipovitaminose mas de hipervitaminose. E aí você pode sim ganhar uma coloração meio laranjada nas mãos. Até tem muita gente que no período de verão investe bastante nesses alimentos que são fontes de vitamina A. Por quê? Porque ela vai ganhar um bronzeado mais adequado. Uma coloração mais bonita da pele. Então vale a pena investir nesses alimentos também. Interessante né? Que olha a gente está aqui com alimentos que tem essa coloração. E a gente precisa dessa coloração para conseguir a vitamina A. E é por isso que a gente tem que ter uma alimentação variada. Variada, isso mesmo. A gente precisa incluir cores na nossa alimentação. Uma alimentação que ela é pobre em cores provavelmente ela também é pobre em nutrição. Então vai sempre faltar algumas vitaminas, alguns minerais vão ficar deficientes. Agora me fala uma coisa, até agora a gente só falou do colorido. O que essa castanha está fazendo ali? A castanha ela entra como sendo fonte de vitamina E. Que seria outra vitamina que nós estamos tratando no programa. Então as duas vitaminas elas são vitaminas importantes também para a saúde do útero. Para a saúde do ovário. Uma boa produção hormonal entre as mulheres. Para aquelas que pretendem engravidar. Nós já comentamos sobre a importância do zinco. E agora mais um outro alimento que também entra com um poder muito grande. Para aquelas que pretendem engravidar no futuro. Todas as castanhas elas são fontes de vitamina E. Mas também as frutas oleaginosas. Então você tem o abacate, você tem açaí. Todos eles também são fontes de vitamina E. E os farelos, as farinhas integrais, gemas de trigo? O gem de trigo ele tem bastante porquê. O gem de trigo você simplesmente retira do grão a parte onde fica o óleo do grão. Que é o germe. Ali é onde fica uma parte da oleosidade do grão. Então ele é riquíssimo em vitamina E. O ideal não é simplesmente fazer o uso do gem de trigo. Mas sim de fazer o uso do trigo inteiro. Ou farinha integral ou até mesmo do trigo em grão. Mas para você implementar ou suplementar a sua alimentação. Se tiver com deficiência o gem de trigo é um ótimo alimento. É isso aí gente. Obrigada doutor Ricardo. É sempre um prazer. Muito bom. Agora vamos para a culinária. Finalmente vamos aprender aquele sanduíche. Vamos ver como é a montagem. Maravilhoso. Tem gente que está com água na boca. Você que está nos assistindo espero que também esteja com água na boca. Eu sou essa gente por exemplo. Porque toda a nossa equipe aqui está dando briga para ver quem vai ser chamado para provar. Sinto muito pessoal vocês que estão aqui nos ajudando. Hoje nós vamos fazer um regime aqui. Ninguém vai provar. Nem eu nem você. A gente só vai ficar com água na boca. Eu levo de volta viu. Não tem problema. Ela está falando por ela viu Felipe. Ela está falando só por ela. Brincadeirinha. Vamos lá Felipe. Vamos lá. Para fazer o pesto a gente vai pegar o tofu inteiro e vamos cortar ao meio. Cortou ao meio. Qual é o próximo passo? A gente vai cortar ele nem muito fino nem muito grosso. Ele vai fazer parte do pesto? Vai. Vai porque ele vai assar no pesto. Ah então é tofu ao molho pesto. Isso. Ah tá. Mas ele não vai fazer parte do molho pesto. Não. Ele não vai ser batido junto. Tá. Mas ele vai ser assado junto com o molho pesto. Tá. A gente vai cortar o tofu em fatias não muito grosso. Cortou todo ele. Que é super simples, super fácil. A gente vai enfiar numa assadeira comum. Deixa eu mostrar aqui para o batata. Isso. Para quem está nos assistindo. Você que está nos assistindo e vê. Ele está preparando agora um dos recheios do nosso sanduíche italiano. Que é o tofu ao molho pesto. Ele vai ser grelhado ao forno. Vamos lá. Depois de colocar na assadeira, qual é o próximo passo? A gente incluir o pesto nele. Você vai dar uma explicadinha de como você fez né? Como eu fiz o pesto. Como eu fiz o pesto. Eu misturei meia cebola. Tá. Vai para o liquidificador inteiro. Foi dessa mesma maneira vai para o liquidificador. Tá. Ou mix, ou putra, quem tiver em casa serve. Tá. Os três dentes de alho também vão junto. Uhum. Tá. E a salsinha também. Uhum. Geralmente o molho pesto, ele tem uma semente ou uma castanha ou um feijãozinho. Tá. Hoje não estou colocando nada. Só vou colocar uma xícara de água e sal para bater. Só isso. Só isso. Vai batendo no liquid até ficar assim. Fácil né de fazer. Olha como é que ficou. Dá uma olhada em casa gente. Ele fica um creme verdinho. Tá bastante líquido né? Mas justamente porque vai para o fogo. Justamente porque vai para o fogo sem tampar. Tá. Então a gente não vai tapar com alumínio nem nada. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai jogando o pesto em cima do tofu. Olha que beleza. Ai ai. De ruim não vai ficar não viu. A gente dá uma verificada se o pesto ficou em toda a forma. Tá. Dessa maneira ele vai para o forno e vai assar durante 15 minutos. Ah então não é no fogo não. É no forno. No forno. Tá. 15 minutinhos. Vai para o forno e vai ficar 15 minutinhos assando. Aí vai ficar sequinho daquele jeito. Vai ficar com essa cara. Não precisa secar todo o pesto né. Não precisa secar todo o pesto. Mas a água ela tem que ir toda embora. Até o tofu ficar com essa corzinha torradinha. Olha que bonito que ele tá. Tá ok? Bonito e muito cheiroso gente. Bonito e muito cheiroso. Vamos montar esse lanche agora gente. Vamos começar a montagem? Qual é a montagem? Então vamos deixar o tofu pertinho da gente. A cebola roxa perto da gente. O tomate e a rúcula. Tá. Começamos com a base do pão. E vamos montando assim. Folha primeiro. Você pode ir rasgando na mão. A dica que o Felipe deu então. Ele usa essa parte de baixo. A base do pão. Para dar força aí no sanduíche que é alto. Para depois ele não desmontar. Não derreter também com o líquido do tomate. Não fica abando. Geralmente como é a criançada que come. Você tem que estar esperto. Porque a criançada derruba. Então você tem que estar muito esperto. Então a gente vai colocando as folhas. E preenchendo a primeira camada. Não precisa do talo. É só as folhas mesmo. Então olha. Pode ser rúcula. Pode ser alface. Crespa roxa. Pode ser o agrião. Aqui a gente está fazendo com agrião né. Essa opção. E essa aqui está com rúcula. Essa aqui está pronta. Fizemos a primeira camada. Vai vir. Tomate. Tá. O tomate a gente não fez nada. Fez sim. Um azeite e um sal. Só. Mais nada. Azeite e sal. Montamos ele assim. Quem gosta de mais tomate. Pode pôr mais tomate. Quem gosta de menos. Põe menos. Vai sobrar uma caldinha do tomate. Do sal e do azeite. Então a gente passa. A cebola na caldinha. E vem jogando em cima do pão. Por isso que a bola está bem fininha né. Para não ficar aquela. Aquela fatia grosseira. Que é até desagradável morder né. Até desagradável comer. Eu gosto. A última camada deles. É o tofu. Vem quatro pedacinhos de tofu. Ao pesto. Em cima. E fechamos com. Uma camada de pão já torrado. Está montado um sanduíche já pessoal. E assim a gente vai seguindo até a última camada. São três camadas de folha. Tomate. Vamos lá. Se eu gostar de talo. Eu posso colocar com talo mesmo. Pode colocar com talo mesmo. Eu honoro talo de agrião. Eu também gosto. Eu gosto de talo de agrião. Ah mas eu não gosto de folha. Vai com tomate. Põe o tomate. Só o tomate mesmo. Ele vai dar sabor. Ele vai ficar gostoso. Mas essa é uma boa maneira também de você aprender a comer folhas. Porque ela está bem assim misturada com. Disfarçadinha. Você não está comendo a folha pura né. É o jeito que a Lívia. A nossa maquiadora por exemplo. O sabor final. Poderia comer uma salada. Uma salada. Não é Lívia? O sabor final. Ele fica super gostoso. Porque você não vai sentir o ardidinho. Ou o gosto só da nossa. Como eu ensinei o Luizinho lá em casa. É uma explosão de sabor. Quando mistura muita coisa assim. Eu falo para ele Luiz. É uma explosão de sabor. Vai que vai que fica bom. Uma pergunta. Se eu quiser colocar no pão. Aquele patê que a gente aprendeu a fazer aqui. Para ficar mais molhadinho. Será que eu posso? Pode sim. O que acontece. Por exemplo. A cultura italiana. Ela não permite você sair muito do que eles querem. Do azeite. Do sal e do manjericão. Geralmente é isso. Eles não gostam muito de estar diversificando. Mas em casa. Você tem toda a liberdade. Você pode usar um creme. Como é brasileiro né. Brasileiro é brasileiro. É tudo. Vai ser um sanduíche ítalo-brasileiro. Fazemos assim até a última camada. Ótimo. Está bonito demais. Fechou. Ela na verdade está diferente do sanduíche que já está pronto aqui. Porque ele está demonstrando com um que não foi ao forno. Isso. Ele não está torrado ainda. Ah, mas eu quero torrar ele assim. Pode torrar. Assim? Isso. Pode torrar. Mas vai dar uma cozinhada nas folhas né. Vai. Vai dar uma amolecida maior nele. Tá. Mas eu prefiro que seja feito como? Separado. Como se fosse um panini realmente. Tá. Quem conhece um panini é aquele sanduíche que vai na grelha italiano. É uma delícia. Bom, aí a gente terminou né. Porque a gente vai fazer mais uma camada e pronto. E acabou. Como eu corto aqui, Filip? Tiramos. Trazemos ele. Qual é o corte? Por que que eu coloquei o espetei ele? Pra deixar firminho, eu imagino. Dá uma segurança. Isso. Pra não cair, não derrubar o nosso recheio. Aham. E pra manter ele sempre firme. Qual é o corte? A gente pode cortar ele. Olha que bonito. Ele vai cortar meio na diagonal, Wagner. Ah. Vamos apoiar ele com a mão. Pra ele não poder abrir ou cair alguma coisa. Tô imaginando como é que eu vou comer isso aí. É, eu também. Porque tem que abrir o bocão, hein. Eu acho que vou ter que usar um garfo e uma faca. Olha que lindo. Podemos mostrar as camadas, Filip? Podemos, claro. Olha que lindão, gente. Gente, essa é o tipo da receita que eu não tô nem com suspense. Eu já sei que é bom. E nem com suspeita negativa, né, Wagner? Não. Vamos colocar aqui no guardanapo? Guardanapo? Aqui, ó. Já peguei aqui. Pronto. Então vamos comer. Eu acho que eu vou conseguir com o guardanapo. Quem vai querer? Qual pedaço? Agora vamos tá abrindo. Tô fazendo arte aqui, gente. Tanto faz aí, Filip. Gente, mas como come? Eu tenho que abrir uma boca desse tamanho? Você vai ter que pegar alguns pedaços aí. E a dificuldade do apresentador? Morde aí, Filip, pra gente ver. A gente dá uma pressionada. Bora. E eu não vou conseguir comer desse jeito. Olha o que que eu vou usar. Eu não vou, só metade depois da outra metade. Dá pra comer por camadas também, né? Você come primeiro uma, depois a outra. Fantástico, 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 gente. Olha. Criançada em casa à tarde aí. Acabou o tempo, diretora? Ainda bem que eu vou embora correndo com esse lanche na mão. Até o próximo, gente. Vale muito a pena fazer esse sanduiche italiano. Não deixe de fazer na sua casa. Tá fantástico. O tofu fica maravilhoso. Um abraço. Até o próximo. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente se vê no próximo Vida e Saúde. Meu nome é Nelson Cajiano. Moro na cidade de São Paulo, na Moca. Estou aqui na clínica. Não é a primeira vez, nem a segunda. Eu já vim aqui mais de 20 vezes. Eu venho porque eu gosto de me tratar. Eu sou vegetariano. Muita gente pergunta. Ah, você é vegetariano? Então é bom. Você come peixe? Não. Eu sou vegetariano radical. Eu não como nada que venha de animal. E assim, eu aprendi isso já há muito tempo. Eu venho fazendo isso porque não é só ser vegetariano. É preciso ter o estilo de vida. Saber viver. A pessoa precisa fazer ginástica. A pessoa precisa fazer caminhada. A pessoa precisa se conscientizar de que, para viver bem e feliz, isso não é fácil. Mas também não é difícil. Aqui nesta clínica de São Roque, eu há 15 anos que eu venho. Mas eu aprendi aqui muitas coisas. Em minha vida, com 87 anos, cada dia eu estou melhor. Mas você está ficando com mais idade? Não. Eu estou ficando mais saudável. Eu não sei até onde vai isso. Mas eu procuro seguir a orientação daqui das pessoas da clínica. São médicos que conhecem o estilo de vida. E viver com o estilo de vida, ninguém fica doente. Isso eu tenho certeza. Ah, mas sabe, às vezes pode ficar doente. Não fica doente. Se ela é vegetariana, mas não segue o estilo de vida, aí ela pode ficar doente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.